Não, merecia, merecia, deputado, merecia. Vai, senhor, solta a intro do vídeo aí. Vambora! Edit MDZ, Fit Diego, MDM, hein? Ele não lançou ainda. Ah, parabéns, não. Primeira mão. Vambora, hein? Olha, Marvel, velho. Olha, Marvel. Tá. Volta, volta, eu tô com os volumes. Esperando. Vale, eu vou também. MDZ, 20 presentes, hein? MDZ pra dar pra fuder, né, doido? Não, MDZ é foda, pô. O cara é brabo. Gaúcho. Ó. Não é pra ir nem brabo, não. Gaúcho. 209 kills em 2 PMPL. Decisivo na final. Que isso, pô. Semana 1. Dissolve in the hazel in your eyes. I'm lost. Don't let it go. Famously, we won the deep end to the electric skies. Semana 2. Semana 2. Just you and I. We're fading out. We're fading out. We're fading out. We're fading out. Hey. Mano, eu sou do geradores. Agora que não é supo. Mas o dólar é sua. Nós estamos... Vamos lá. Semana 3. Vamos lá. Vem 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 lá. Era a Sousa aí, não era? Era. É muito foda quando coloca narração no realite, velho. Recha-me, eu queria que você estivesse sozinho, apenas você e eu, que estamos lutando em paz. E o de evitar não há nenhuma alteração no realite, velho. Ah, essa é a fita que tá, velho. Fica que isso aqui, velho. 3x3, 4x3, 5x3. Toma! Vai nocar a Ryze agora Foi importante essa nocada, velho Os líderes lucharam na Ryze e limparam É, pra Souls também Aí, aí eu não luto Não, mano É, na Lups Não, a Lups tem essa que era aí no chão Não, essa aí foi outra Ah, foi, foi, foi do Trunk no dia Caralho, que foda a transição, velho Caralho, ficou top Ficou foda, ó Parabéns, gente Muito bom MDZ é foda, não tem como não Joga muito, meu parceiro Vai lá de campeão, hein O pé Tchau, tchau